Ô Toninha, tu tá parecendo que tá mais calma hoje, a raiva de mim passou, foi? Passou, meu, eu tô calma, calma, tô bem. Tá calma? Que bom, Toninha. Depois do que eu aprontei com tu, joguei água na tua cara e tu ficou... Ficou bem, eu nem liguei não, depois também, eu vou fazer tantas coisas que eu já fiz com você também, né? Pois é, agora vamos fazer as pazes, né? Eu nunca te sabia mais de briga nem de confusão, não. Já que tá com briga, com confusão, né, mãe? E por que tu tá alisando esse gato aí? Porque esse gato aqui, ele é Lopim, sabe o nome dele? É Lopim? É Lopim. Tu botou o nome do gato Lopim? Lopim. Agora como uma ração, porque Lopim dá um prejuízo a mim, tem ele. Ô Toninha, tu não disse que tava com raiva de Lopim, que não queria ver aquele velho, que não sei o quê, e foi botar o nome do gato de Lopim? É por isso que eu botei, porque acho que essas partes dele assim, parece a cabecinha dele branca. Parece a cabeça dele branca, a cabeça de manapulão, como o povo fala. É, do mesmo jeito, moleque. Do mesmo jeito. Aí ele, é a cara, ele dá um prejuízo a mim. Aí tu passa o dia todinho alisando o gato? Alisando ele, as coisas a ele. Mas Toninha? Falando em Lopim, eu não quero mais que fale o nome dele mais aqui, mas não. Não quer que fale o nome dele não? Ô gente, tu bota o nome do gato Lopim e não quer que fale o nome dele? Quero não. Por quê? Porque eu quero tanta raiva dele naquele dia, moleque. Cheguei lá com trom bonito e ele disse que meu cabelo... Se tivesse um... Veste chuva, ia fazer pum, pum, foi. Aí eu fiquei com a raiva dele, terrível. Ficou com a raiva terrível? Fiquei. E não passou ainda não? Não, a raiva dele não. Mas Toninha? É, a raiva foi firme. Mas e aí, tu tá gostando de fazer os vídeos? O que que tu tá achando? O pessoal tá gostando de tu, viu? Eu tô gostando, moleque. Depois que eu tô fazendo os vídeos, eu fiquei outra pessoa. Eu mudei tanto. Eu mudei tanto. Que bom, Toninha. Eu tô feliz em saber isso. Sabia que você mudou. Mudei muito. É porque a gente vai se distraindo, vai conversando, vai brincando, vai rindo, né? É, e vai conversando tão bem. Porque às vezes você já vê... Tem gente hoje em dia com 40, 50, 60 anos já tá com mal de Alzheimer, meu filho. E eu penso isso, eu penso muito isso. E eu digo, Deus me lembre, Deus me lembre, Deus me lembre. Eu sou mais pra falar, tá numa brincadeira. Uma brincadeira. É bom brincar. Brincar, né? Brincar, soltar. Apesar de eu fazer uns raivinhas a tu e tu me fazer uns rasvinhas, mas dá pra... É, mas as raivinhas já me dão, que me lembre de eu dizer as coisas com você, mas eu não vou dizer mais não, viu? Não vai dizer mais não. Não vai dizer mais não. A gente parou, então? Parou de dizer as coisas. Pronto, então tá certo. Então tu faz o que, assim, do dia? O pessoal pede muito pra mim mostrar o dia a dia teu, o dia a dia de Lopim. O que que tu faz, assim, no dia a dia? Dia a dia aqui eu só arrumo a casa, faço o almoço. Sim. E pronto, depois eu vou conversar com as amigas. Conversar com as amigas? É, pra não ficar, porque a gente também não pode ficar, tem que ficar conversando com as amigas, jogando conversa fora, entendeu? Alisando Lopim, né? Às vezes ele chega perto de mim, aí eu digo, lá vem Lopim. Quando ele vem, ela vai saindo. Às vezes ele não gosta também. Acho que ele tá gostando do alisado, não. Não, ele não gosta muito do alisado, não. Só quando eu tô falando, assim, o nome de Lopim, parece que ele não gosta também, não. Mas ele tem ciúme de mim. Mas tem alguma coisa, assim, que tu gosta de fazer, que tu se sinta feliz? Porque sempre tem alguma coisa na nossa vida que a gente gosta muito de fazer, né? Que é um divertimento, um tiro estresse. Tem alguma coisa que tu gosta de fazer, assim? Eu gosto, né? De dançar. Tu gosta de dançar? Eu adoro dançar. E que dança que tu danças? Às vezes eu danço, assim, aquele, aquela, aquele, vai descendo na boquinha da garrafa. Descendo na boquinha da garrafa? Vai dançar aí pro pessoal, vê tu descendo na boquinha da garrafa? Às vezes eu danço, assim, eu danço a droga, vai descendo na boquinha da garrafa. Vai quebrar tuas costelas, Toninha. Desce, desce. Vai quebrar tuas costelas, Toninha. Eu gosto de dançar aqui, assim, só isso. E tu fica fazendo isso, assim, nas tesouras vagas? Às vezes também eu pego e fico pensando, assim, também, cantando aquela. Não tem aquela, naquele, naquele, quando eu dançava muito, mulher. Que era uma, quando cês vai, 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 quando, essa daí passou, essa daí passou, essa daí passou. Vai quebrar os quartos. Não era, mulher. E é porque diz que eu tenho o estaforose. É mentira, mulher. O estaforose? Não tem, não. Não tem, não. Eu não consigo fazer isso aí, não, Toninha. Ah, pois, minha filha, tu não consegue, não. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Não sei dançar, não. Ah, pois, eu sei dançar. Tu sabe dançar? Sei. Aí, às vezes, eu faço isso dentro de casa, sabe? Não faço nada na rua. Mas de primeiro, quando eu fazia, até com a garrafa no chão. Até com a garrafa no chão? Eu me sentava em cima e me levantava. Aí quer dizer que tu era dançarina? Era dançarina. Mas, rapaz. Eu era dançarina. Tu é virada mesmo, viu? Tu era virada. Aham. E eu tinha uma dança tão bem que eu gostava também, mulher, que era uma dança, a gafieira, sabe? A gafieira? Eu nunca vi falar. Sim, 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 sim. A gafieira? Uma rapaz. A gafieira era bom demais, a gafieira. Bom demais, a gafieira. Era. Ah, pois, eu vi enquanto, às vezes, a mulher diz, mãe, tá ficando doida ali, não é? Eu tô lembrando do meu tempo. Do teu tempo? Aham, eu gosto. Era um tempo bom, não é? Era tu, Ian? Ah, era bom demais. Hoje em dia não tem mais nada que prestar, não é? Não, hoje em dia, não tem mais nada. Hoje em dia, a dança de hoje é uma dança terrível. Ei, mas, vamos fazer assim, fala aí pro pessoal o que eles têm que fazer pra continuar assistindo nossos vídeos, olha aí, porque tu falou que não queria que filmasse mais, mas mulher, a gente tem que entender que com esses nossos vídeos tem muitas pessoas com depressão e a gente tá trazendo alegria pras pessoas, a gente tem que procurar focar cada vez mais no nosso vídeo, entendeu? Fala aí pro pessoal o que ele tem que fazer. Gente, eu quero que vocês aí curta mais a gente, deixa a gente feliz e para que tá me chamando de feio, eu não sou feio não, bonito é meu coração, viu? Bonito é o coração? É meu coração que é bonito. Que negócio de feio, uma vez que tem tanto bonitinho aí com depressão, saia do quarto, que é esse bonitinho, saia lá do quarto e vá fazer alguma coisa de bom, pra poder tirar toda coisa que é de ruim da cabeça. Pronto, gente, é isso aí, eu peço pra vocês que continuem se inscrevendo no nosso canal, continuem deixando lá joinha para que a gente possa continuar com o nosso trabalho e eu agradeço desde já a vocês.